Música Olá gente, estamos trazendo para vocês uma pasta de midis natalinos natalinos e também midis de final de ano você que tem alguma apresentação para fazer na igreja ou enfim, qualquer outra apresentação que você precise usar o midi no seu teclado nós temos essa pasta que vem com 60 midis para você poder usar o midis é excelente eu vou fazer uma demonstração a seguir para vocês verem a qualidade dos midis e você pode estar solicitando a lista desses midis pelo whatsapp que está sempre na descrição do vídeo e pode estar adquirindo essa pasta de midi para você usar da forma que você quiser ok gente? então assisto agora a demonstração Música 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 Música